Boa tarde a todos vocês, obrigada pela presença na escola. Esse projeto da Raquel é um projeto muito importante para os farmacêuticos em geral, do Rio de Janeiro, para os serviços de farmácia do Rio de Janeiro. E eu estou super feliz de estar podendo estar aqui ajudando na medida do possível. E, assim, eu já estava falando aqui para a minha colega aqui da FEC, eu já estou aqui há 31 anos, então, quando eu saí da faculdade de farmácia, a nossa vida de farmacêuticos era uma vida, assim, um pouquinho, era um pouquinho, não sei explicar, assim, bem, assim, modesta. Modesta no sentido, não sei nem financeiramente, porque eu acho que também nosso piso é baixo, né, o conselho. Mas, eu sei que é do sindicato, é. Mas, eu acho que nós éramos modestos nas aspirações, né, meus colegas. Hoje, muitos deles estão muito bem até e tudo mais, mas nós éramos modestos nas aspirações. E eu vejo que hoje os colegas mais jovens estão todos eles querendo cada vez mais, sabe, se especializar, mais se enfronhar também nessa luta pela valorização da profissão. E isso é muito importante. E é nesse sentido que esse projeto, em especial, é muito interessante, não só para a Faculdade de Farmácia, da UF, para a Fiocruz, mas para todos vocês participantes. E para os outros que não estão aqui, mas que, certamente, o boca a boca, depois de sair dessa reunião aqui, vai entrar em ação. Então, eu gostaria de convidar a doutora Maíli Reto, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e membro da atual diretoria do CRF. Professora adjunta da Faculdade de Farmácia da UF e a coordenadora do projeto. E o professor Mário Sobreira, que é chefe da Divisão de Ensino do Instituto Nacional do Câncer e doutorando aqui da ENSP. Bom, e antes da gente dar início, eu gostaria também de avisar a vocês que esse evento está sendo gravado. Então, isso fica à disposição de vocês depois, até uma forma importante de divulgação desse evento. Então, toda vez que vocês se manifestarem na hora da discussão, eu peço que se identifiquem, digam o nome e a instituição de onde vêm. E, em último lugar, agradecer muito ao Abrasco Livros, que está aqui. Tem o nosso colega que está ali na entrada, com a exposição de livros. E depois eles vão sortear três livros aqui entre os presentes. Tá bom? Tá bom?